Estou morrendo de saudade, estou morrendo de saudade Do tempo feliz que passou, e eu não vi Dois do de manhã de sabote Caricias no ar de um colibir Sarnambaias na varanda Tudo isso passou, perdi Sarnambaias na varanda Tudo isso passou, perdi Quando o canto da noite anuncia a cidade Que saudade E quando a passarada anuncia a alvorada Que saudade Ar de tanto coração Causando a impressão Que eu tenho peito em chamar A saudade é um punhal Gravada até o final Do peito de quem ama Estou morrendo de saudade, estou morrendo de saudade Dois do de manhã de sabote Dois do de manhã de sabote Caricias no ar de um colibir Sarnambaias na varanda Que saudade Que saudade Ah, de tanto coração Causando a impressão Que eu tenho peito em chamar A saudade é um punhal Gravada até o final Do peito de quem ama Estou morrendo de saudade Salve a madrinha Médio Carvalho Que eu samba É um punhal Médio Carvalho Médio Carvalho Médio Carvalho